É, o torcedor do Palmeiras não tem um dia de paz, meu caro Gabriel Dias, Rafael Tebas, todo o pessoal aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. A polêmica da vez é Lucas Lima. O jogador foi flagrado na saída de uma festa clandestina aqui em São Paulo. Os torcedores do Palmeiras cobraram o jogador até ele entrar no carro. Nós temos as imagens pra você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e Panflix da confusão envolvendo o Lucas Lima. Vamos acompanhar. Você vai embora do Palmeiras. É, mas também, o que é isso? Mas os caras em volta ali do Lucas Lima, todos sem máscaras, né? Todo mundo sem máscaras. Agora, conta direito essa história. Como é que foi? Os caras viram o Lucas Lima no restaurante e expulsaram ele do restaurante, Pedro? Acontece o seguinte, eu entrei em contato com a assessoria do Lucas Lima, que confirmou que o jogador estava no restaurante, negou a versão de uma boate, de uma festa clandestina, afirmou que o jogador estava em um restaurante, acompanhando a partida entre Brasil e Peru pela Copa América. Essa é a versão do staff do atleta do Lucas Lima. A notícia que saiu nas últimas horas é que ele estava numa festa clandestina. Que seria onde? Aqui em São Paulo. Não sei a localização, aqui em São Paulo, o elenco do Palmeiras recebeu folga ontem, volta a trabalhar hoje na academia de futebol, e o Lucas Lima, com a repercussão dessa notícia, foi afastado da sociedade esportiva Palmeiras. O jogador vai ficar um período isolado, o Palmeiras vai tomar as medidas cabíveis nos bastidores, soltou uma nota também nas últimas horas. Vamos acompanhar a nota do Palmeiras. O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o departamento de futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em caso de quebra de protocolo de saúde. Essa é a nota da sociedade esportiva Palmeiras. O jogador foi afastado, essa é a notícia de momento, o Lucas Lima. E nos próximos minutos, ainda não aconteceu, nos próximos minutos vai se manifestar oficialmente. Vamos rodar o vídeo de novo, já já? Tá aí, ó, tá na tela. Agora, assim, tá todo mundo errado, né? Primeira coisa, os caras estão todos sem máscara. Segunda coisa, estão expulsando o Lucas Lima do local por ódio dele não estar jogando nada no Palmeiras ou porque ele estava lá enquanto não joga nada no Palmeiras? Ou porque ele estava lá sem máscara? Então, assim, são muitas perguntas e poucas respostas. E muita gente errada, né? Porque olha esses bandos de ignorante aí do lado sem máscara também, né? Um erro lamentável, né? Um erro lamentável do Lucas Lima, uma figura pública que representa a sociedade esportiva Palmeiras, recebe um bom salário, jogador de futebol e passa por uma situação dessas sem máscara. É claro que os torcedores também estavam sem máscara. Algo lamentável que aconteceu nesta madrugada em São Paulo. É claro que a gente não é juiz aqui, né? Nem eu vou dar algum veredito, mas me causa estranhamento essa alegação do próprio Lucas Lima. Porque aqui em São Paulo nós estamos num estágio de flexibilização. Portanto, ir a restaurante é possível, não é proibido ir pra restaurante. Então, causa estranhamento essa alegação do Lucas Lima. Se estava de fato num restaurante, por que os torcedores foram até esse local pra tirar ele de lá? Então, me causa estranhamento, né? Inclusive, em um ponto do vídeo, ele fala, eu errei, eu errei, perdão. É verdade, gente, gente, monstro, gente, até... Dá uma maneira que nós acham você aqui, nós acham. Nós acham tudo, irmão. Nós acham, tá ligado? Segue você aí, irmão. Errei, errei, perdão. Ele fala, eu errei, ele fala, eu errei, perdão, para os torcedores indignados, furiosos com o jogador do Lucas Lima. Olha lá, e os caras vão atrás dele até o carro, ó. Exato. Ele não consegue nem fechar a porta do carro. Olha lá. E o Palmeiras, nessa semana, perdeu dois funcionários por conta da Covid-19. O Edson Silva, podólogo, tinha 10 anos de casa. E o segurança, Cris Silva, aliás, Cris Oliveira, Cristiano Oliveira, muito querido nos bastidores da academia de futebol, conhecido como o Baby. O que deixa a situação ainda mais triste, né? Porque como é que pode o cara ir para uma festa clandestina, sendo que ele trabalha numa empresa e aconteceu esse tipo de coisa, né? Duas pessoas morreram por causa da Covid. O cara vai lá e vai para uma festa clandestina na mesma semana. E é flagrado, obviamente, aí por alguns torcedores. Não consigo nem classificar. Pega a Covid, leva para os funcionários da academia de futebol, para as pessoas da família dele, enfim, algo lamentável.